Shalom! Eu sou Silvana Amara, como todos aqui que vêm já sabem, e eu estou aqui hoje para gravar e para orar com você no nosso 33º dia de oração para mudar a sua vida. Hoje nós vamos estar discorrendo um pouco mais sobre os bloqueios de destino. O que é que está bloqueando você de chegar aonde você precisa chegar? Ontem nós falamos no nosso vídeo sobre os 16 bloqueadores principais de destino. Depois nós listamos aqui quais são, desses 16 tem 7 que ferram mais com a gente, que é a nossa falta de habilidade de acreditar em Deus, de conectar com outros, confiança em nós mesmos, falta de iniciativa, falta de ambição, de controle próprio, é nesse controle próprio que eu me ferrava direto, falta de foco e a habilidade de lidar com estresse. Então essas 7 aqui, na verdade falei 8 porque eu botei Deus no meio, esses são os principais em algumas vidas, vai que nas suas são outros. Então hoje nós vamos começar a falar sobre isso e orar, nós precisamos orar, falta 7 dias para a sua vida. Eu acredito que alguma coisa já de significativo já aconteceu na sua vida. Eu tenho irmãs, eu tenho irmãos já relatando que Deus já abençoou tremendamente, eu mesma fui tremendamente abençoada, depois eu conto esse testemunho para não ficar longo aqui. Mas qual é de todos esses bloqueadores de destino, qual é o principal? O principal é a nossa falta de habilidade de acreditar ou confiar em Deus. A palavra confiar no hebraico quer dizer apoiar-se, é aquela confiança que você tem de soltar seu peso todo numa cadeira. Quando você vai sentar, você pensa ou questiona se a cadeira vai ter condições de apoiar o seu peso ou não? Não pensa, a gente chega e senta, não é assim? Então, quantas vezes eu cheguei cansada na casa da minha mãe e soltei o peso do corpo com tudo no sofá e adivinha o que que tinha no meio, logo no lugarzinho que eu soltei o peso do corpo? É, uma ripa. Com que que isso aí já aconteceu? Você levanta a mão? Eu, né? Sabe aquela hora que você chega com tudo e senta e senta na ripa? Dói, né? Então, tem nada a ver esse exemplo aqui, mas para ilustrar que a palavra confiança no hebraico quer dizer confiar no sentido de você soltar o peso da sua vida sobre Deus sem perguntar se ele tem condição ou não de apoiar o seu peso, né? Então, a palavra confiança no Antigo Testamento pode ser lido como fé. Não se usa a palavra fé lá no Antigo Testamento, usa-se a palavra confiar em Deus, aquele que confia no Senhor. Então, a palavra confiança e fé é a mesma coisa, é soltar o peso, o nosso peso sobre a divindade, soltar o nosso peso sobre o Senhor, confiar nele. Então, o que que nós precisamos, né? Para nós vivermos, chegarmos no nosso destino? Uma visão de Deus é colocar o seu propósito, a visão de Deus é colocar o seu propósito e o plano dele dentro de nós. Então, começa Deus lá em Salmo 37, 5, Deus coloca a visão e o plano dele dentro de nós. E aí, o que que acontece? Nós começamos a querer o que nos quer. Está ouvindo aí, queridos? Querido, quando Deus coloca os planos dele dentro de nós, nós começamos a querer aquilo que nos quer. Nós começamos a desejar aquilo que Deus deseja para nós. Ó, é a mesma coisa, vai para Satanás. Quanta coisa que Satanás plantou aí dentro, que você quis, foi lá, fez e se ferrou. É o mesmo princípio, né? Você, às vezes, queria tanto um casamento que todo mundo falando, não casa com fulano, não casa com fulana, mas você queria, porque queria, porque queria, foi lá, casou, se ferrou, né? Aí, eu estou dando o exemplo negativo, mas vamos colocar o exemplo positivo. Quantas vezes Deus colocou o propósito dele no seu coração, você começou a ver aquilo grande, você começou a pensar naquilo, você começou a desejar aquilo. Quando vê, aconteceu, né? Então, é assim que Deus funciona. Ele coloca dentro do seu coração aquilo que Ele quer que você queira. Olha que maravilha! Tudo, tudo isso é tremendo, irmãos. Deus coloca dentro de você o que Ele quer que você queira. E lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27, minha Bíblia está escondida num canto aqui. Capítulo 1, versículo 27, diz que é Cristo que opera em nós todas as coisas. É Cristo que opera nas nossas vidas todas as coisas, inclusive o querer, inclusive o realizar. Olha que maravilha! É Ele que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Então, você não está sozinho na sua empreitada. Nós precisamos, eu e você, precisamos identificar aquilo que está na nossa vida, qual que é o script, qual que é o roteiro da nossa vida que nos mantém afastados de confiar em Deus para preencher o nosso destino, para nos levar até onde nós queremos ir? O que é que está no nosso script de vida, o roteiro de vida que nos impede de chegar no destino final, de onde nós queremos ir? Para isso, nós precisamos quebrar esses padrões de pensamentos desde criança. O que você está batalhando aí nesses bloqueios de destino estão aí desde criança. Alguém escreveu uma história mexicana, a sua história de vida, e você está vivendo uma história que nem é sua. O pastor Bill Winston, ele fala que nós nascemos únicos e morremos como cópia. Então, quem escreveu o seu roteiro de vida? A vida de quem que você está tentando viver? A crença de quem que você está crendo? Com certeza não é a sua. Então, lá em Colossenses 1, 27, eu estava perguntando, a quem Deus, entre os gentios, quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério? A saber, Cristo em vós é a esperança da glória. Espera, vou passar outra coisa aqui. Bom, devo ter anotado errado, porque era para estar falando que é Cristo que opera em nós todas as coisas. Depois eu acho esse versículo. Então, esses padrões de pensamento que estão aí desde criança precisam ser analisados. Você pode usar o mesmo princípio daquela aula que eu dei, ajudando você a ilustrar padrões repetitivos na sua vida. Volta lá e faz isso para os seus bloqueios de destino. Ok? Então, o que nós precisamos? Cinco coisas importantes aqui para a gente fazer, para nós nos livrarmos de certa forma desse peso. Primeiro, perdoar as pessoas por nos ensinar a duvidar de nós mesmos e de Deus. Quem é que te ensinou a duvidar de você mesmo? Quem que falou que você é burro, que você não dá conta, que você é dependente, coitadinho, que se não fosse outra pessoa na sua vida, você não ia chegar a lugar nenhum. Quem te ensinou isso? Vai lá e perdoa. Porque você foi ensinado a não confiar em você e nem em Deus. Essa pessoa te ensinou direitinho. Alguém escreveu isso bonitinho para você. Perdoa essa pessoa. Segundo passo, peça a Deus para perdoar você por julgar quem te intimidou. Quem que te intimida no seu trabalho? Quem que te intimida na escola? Quem que vem te intimidando? Quais as pessoas que são usadas no seu dia a dia para te intimidar? Perdoa-as. Perdoe-as e pare de julgá-las. Peça perdão pelos seus pecados de dúvida e medo. Esse é o terceiro ponto que peça perdão pelos seus pecados de dúvida e medo. Na palavra de Deus diz que quem duvida não alcança. Então, peça perdão pelos seus pecados de dúvida. Peça a Deus para perdoar você por duvidar ou culpar a Ele. Ah, é. Não consegui tal coisa, mas não, 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 não. Deus, né? Porque Deus, né? Deus não me escolheu para isso, não. Pede perdão a Deus, irmão. Pede perdão a Deus por você estar duvidando e culpando. E perdoe a si mesmo por deixar com que a dúvida te segure, que a dúvida te prendesse por anos nesse deserto que você às vezes está enfrentando. Então, aqui nesses cinco pontos, hoje vai ser seu dever de fim de semana. Vai fazer esses cinco pontos, vai perdoar quem você precisa perdoar e, no final, ache qual é a dúvida que está te segurando para não acreditar em Deus e qual é essa dúvida. Nós vamos hoje orar contra, vou te ensinar a orar contra crenças limitantes, crenças negativas. E uma das principais é essas crenças malignas que nos mantêm longe, separados de crer no poder e habilidade de Deus, de crer no poder de Deus operando em nós e de crer nos nossos dons, nosso conhecimento, no tempo que nós temos e energia que Deus nos deu para fazer todas essas coisas e, principalmente, para querer fazer essas coisas e nós não tiramos a bunda da cadeira para fazer. Então, nós precisamos focar, escolher focar em Cristo em nós. E é Ele que nos conforma a sua imagem e semelhança. E nós somos transformados como Ele pelo Espírito Santo. e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O poder para vencer, para ter sucesso, está dentro de mim e de você. Nós somos conformados à imagem e semelhança de Jesus e Ele em nós é a esperança da glória. A esperança da glória. Tudo vai dar certo na minha vida. Serrinhos de gravação básico. Ai, Jesus! Bom, vai sair com erro esse primeiro, depois eu corrijo, gente. Vamos lá! Então, nós precisamos vencer e renunciar o medo de ser rico, o medo de receber o poder de Deus, de receber os fundos financeiros de Deus que estão no coração dEle para você completar a obra dEle. Eu digo de novo, porque eu tinha esse medo. Nós precisamos renunciar o medo de riquezas. Nós temos medo de ser rico. Nós somos ensinados a viver ferrados e sem dinheiro e pobres. E nós precisamos vencer e renunciar esse medo de receber as riquezas de Deus e receber os seus fundos financeiros para fazer a obra dEle. Para fazer a obra de Deus, você precisa do dinheiro dEle para fazer a obra dEle. E a gente foi ensinado o quê? Que o rico não entra no reino dos céus. Então, a gente foi ensinado a conformar com a pobreza. Isso é uma crença limitante horrível. Na nossa visão de Deus, nós começamos a acreditar que há limites e barreiras até onde nós podemos ir, que há limites e barreiras da nossa habilidade para preencher a visão. A gente limita a Deus através dos olhos de outros. Outras pessoas colocaram esse limite dentro da sua personalidade, dentro da sua cabeça, se você está limitando Deus. Deus não tem limites para agir. Se Deus te deu os desejos do coração dEle e Ele deu, Ele vai bancar e financiar essa visão. Eu vou repetir para a gente orar. Se Deus deu os desejos do coração dEle para você, Ele vai bancar e vai financiar essa visão. Bom, eu vou parar aqui para a gente orar. A semana passada, o Senhor falou comigo, Silvana, eu tenho uma garagem aqui em casa, eu quero começar um projeto. E o Senhor falou comigo, eu quero que você reforme essa garagem. E a reforma dessa garagem ia ficar em uns seis mil reais. Aí eu orei e falei, Senhor, então tá, né? O Senhor sabe que eu preciso de seis mil reais para financiar essa garagem. Eu falei assim, orei na segunda. Na segunda, à noite, uma pessoa que faz terapia aqui comigo, falou assim, Silvana, quanto que fica o pacote? Eu quero comprar mais um pacote para os próximos quatro meses. Aí eu dei o valor, ela depositou o dinheiro em cheio na conta. Eu falei, Glória a Deus, já me mandando o dinheiro para arrumar a garagem. Mas ainda faltava uma boa parte. Gente, eu nunca vendi um lote na minha vida. Assim, nunca vendi. Já vendi muita coisa, menos lote. Eu tinha levado uma amiga minha para ver um chacreamento. E ela me liga na terça-feira, o meu esposo vai me dar essa chácara. Você vai lá, fala com o dono. Aí eu falei com o dono, ele vai vender a chácara para ela e eu ganhei a comissão. Irmãos, em três dias, os seis mil reais chegaram. É, isso mesmo. Em três dias, os seis mil reais que eu precisava para arrumar a garagem, deixar aqui o meu espaço, o espaço pleroma funcionando, e operante para os projetos de 2021, chegou. E o Senhor falou comigo na segunda de manhã que Ele queria que eu reformasse aquilo ali para fazer um salão de treinamento maior. E ano que vem eu tenho novidade para você que me segue. Nós estamos começando um projeto que chama-se Escola de Profetas. E é um projeto de treinamento para ativação profética. Se fala Escola de Profetas, você já imagina o que está vindo aí. Vamos orar? Eu estou achando o meu destino. Eu estou caminhando em rumo ao meu destino. Por quê? Porque eu superei esses dezesseis maluquices aí dentro de nós. Vamos orar nesse sentido. Vou orar com você nos cinco tópicos que eu falei hoje. Você vai orar assim. Pai, em nome de Jesus, neste dia, eu escolho perdoar, Senhor, a minha mãe, ou o meu pai, aquela tia, ou meu irmão mais velho, ou meu cuidador, por me ensinar a duvidar de mim mesmo e do Senhor. Eu escolho perdoar fulano. Eu escolho perdoar ciclano, por ter me ensinado a duvidar da minha capacidade, a duvidar de quão grande o Senhor me criou para ser. Pai, eu escolho neste dia perdoar. E em nome de Jesus, eu perdoo você, põe o nome da pessoa aí, por ter passado a mim as suas dúvidas, por ter passado a mim a sua falta de fé e a sua desconfiança de Deus. Em nome de Jesus, eu te perdoo, fulano, por ter me ensinado a me ver como um gafanhoto. Neste dia, eu te perdoo no nome de Jesus. Segundo tópico. Nós vamos pedir a Deus para te perdoar de julgar os outros, aquelas pessoas que te intimidaram. Pai, no nome de Jesus, eu te peço perdão, por ter, ó Deus, julgado a fulano, põe o nome da pessoa aí, por ter me intimidado. Quantas vezes esta pessoa me intimidou, quantas vezes esta pessoa me confrontou, mostrando que ela era melhor, superior. E eu acreditei na minha inferioridade, aceitei aquilo como sendo o meu e hoje eu te peço perdão. Primeiro, por ter aceitado uma identidade de inferioridade. Segundo, por julgar esta pessoa no meu coração. Me perdoa, Senhor, ao passo que eu também perdoo esta pessoa por ter praticado bullying contra a minha vida. No nome de Jesus, Senhor, eu te peço perdão, no terceiro tópico, eu te peço perdão, Senhor, pela minha dúvida, pelo meu pecado de dúvida. Por duvidar da Tua Palavra, por duvidar de quem o Senhor é, por duvidar de quem Cristo é em mim e de quem eu sou, como eu fui feito. Eu fui feita a Sua imagem e semelhança. Eu sou como Jesus aqui na Terra, para os meus, Senhor, em nome de Jesus. Me perdoa, meu pecado de dúvida e medos, em nome de Jesus. Eu te peço perdão, Senhor, por duvidar do Senhor. Por duvidar e culpar o Senhor pelo meu fracasso. Eu te peço perdão em nome de Jesus. Eu também, hoje, Senhor, perdoa a mim mesmo, por ter permitido que essas dúvidas me segurassem nesse lugar de fracasso, de incerteza, de pequenez. Eu escolho, neste dia, me perdoar por andar de cabeça baixa e culpar as pessoas, culpar a economia do país, culpar tudo que está ao meu redor. Eu te peço perdão hoje e eu escolho me perdoar pelas minhas dúvidas que me deixaram no lugar de fracasso, por eu não ter tido fé o suficiente e não ter me permitido ser quem o Senhor me desenhou para ser. Eu quebro hoje, no nome de Jesus, toda a crença negativa sobre o meu sistema de crenças. Eu rejeito e quebro estas crenças limitantes de que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou muito fraco, que eu sou insuficiente. Eu quebro no nome de Jesus. Eu ordeno que esta crença saia agora do meu sistema de crenças e do meu sistema psíquico. No nome de Jesus, espírito de dúvida, espírito de medo, eu ordeno. Eu separe agora da minha personalidade, separe agora do meu sistema psíquico, saia da minha consciência. No nome de Jesus, esta crença de medo, esta crença de dúvida, eu ordeno que separe agora de mim, saia do meu sistema de crenças e vá para o inferno. No nome de Jesus, eu confronto neste dia este espírito de dúvida e medo. Em nome de Jesus, eu ordeno, saia da minha consciência, separe da minha personalidade. Você não faz parte do meu futuro como nova criatura. No nome de Jesus, medo e dúvida. Eu ordeno, saia agora da minha personalidade e vá para o inferno. No nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia, Deus te abençoe. Vai ficar o defeitinho de gravação aí, até mais tarde para eu conseguir editar. E a gente se fala amanhã no nosso 34º dia de oração para mudar a sua vida. Bom dia!